Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe, agora tenha um ótimo vídeo. Atenção pessoal, é hoje o dia D do mercado Rampinelli, o dia mais barato do ano com ofertas imbatíveis, confira! Peito temperado Genebra, vinte e quatro e noventa e nove o quilo, biscoito recheado Tortuguita, cento e trinta gramas, um e quarenta e nove, bandeja com trinta ovos, onze e noventa e nove, peps dois litros, quatro e noventa e nove, é hoje! O grande dia, dia D do mercado Rampinelli, com mega promoções! Coxa sobre coxa canção, cinco e noventa e nove o quilo, batata branca, um e noventa e nove o quilo, paleta suína mazieiro, nove e noventa e nove o quilo, banana prata, um e quarenta e nove o quilo! Dia D do mercado Rampinelli, rua Santa Bárbara, Cidade Alta e Forquilhinha, WhatsApp nove oitenta e quatro zero cinco dezenove cinquenta e três, siga-nos nas redes sociais, Instagram, arroba mercado ponto Rampinelli.